Vamos! 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 Oh, 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 oh. Maryland, propal, César, La chance de se leading. Somebody say it to me, I'm the king, I'm the king. Mãe de mama! 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 Mas vou te enviar no meu amor Para ver tudo só com Mas é um viro Que me pluma a manchada Mãe para uma boate secreta Ou eu te viro sem ver o corpo Para o meu amor Mãe de mama, que eu te amo Amém. 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 Mene, soma na panão, soma na panão Soma na panão, soma na panão, soma na panão Mua mãe Mê ouva Zobodobodo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me manje, me manje, me manje, me manje, me manje. Me manje, me manje, me manje. Me manje, me manje, me manje, me manje. 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 Me manje, me manje, me manje. Me manje, me manje, me manje. 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 Me manje, me manje, me manje.